E o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostrou que o número de pessoas em situação de rua aumentou quase mil por cento nos últimos dez anos, viu gente? Não existe aí um dado oficial em Arasatuba, mas a procura pelo Centro Pop cresceu mais de 60% em apenas um ano. Para pessoas como o Naldo, a rua foi uma opção difícil, mas depois de tantas decepções amorosas, para ele essa foi a menos dolorida. Três casamentos que eu tive, ela sabe traindo eu. Aí eu não aguento. É triste isso aí. Então, é melhor sozinho sabe do que mal acompanhado. Segundo o levantamento do IPEA, o número de pessoas em situação de rua aumentou quase mil por cento nos últimos dez anos do Brasil. São mais de 220 mil pessoas morando pelas ruas de todo o país. Em Arasatuba, não existe um censo específico, mas o Centro Pop, que realiza atendimento e assistência para essas pessoas, identificou um aumento de 67% nos atendimentos entre novembro de 2023 e novembro de 2022. Já em Presidente Prudente, são cerca de 250 pessoas nesta situação, segundo a Secretaria de Ação Social do município. Em Rio Preto, a cidade tem uma média de 750 moradores em situação de rua. De acordo com as autoridades que lidam com a situação de rua, o aumento de pessoas nesta condição é resultado do uso de drogas e da crise econômica, agravada pela pandemia. Outra causa é a migração de moradores de países vizinhos, como a Venezuela, em busca de oportunidade. Nós vamos monitorar quais são as reais dificuldades das pessoas em situação de rua, porque muitos delas, dessas pessoas, elas até acham que sejam por alguns motivos, né? Mas é importante que um psicólogo, um assistente social, como é ofertado aqui, faça um estudo social para identificar quais as reais demandas. E a partir daí, nós criamos um planejamento para essa pessoa. É um planejamento visando o resgate da sua cidadania, do acesso às políticas públicas. Para mudar essa realidade, é necessária uma abordagem variada, que é ali diferentes frentes de apoio em busca da ressocialização. E uma das estratégias é o reestabelecimento de vínculos emocionais. O senhor sente falta da sua família? Com certeza eu sinto falta muito, o amor deles também, entendeu? Eu fico até triste, muito triste, todo dia, eu sempre estou lembrando, entendeu? Eu perdi minha mãe, tenho meu pai vivo, mas só que meu pai está a uma idade que é avançada, então eu não posso estar escorado nele também. Trabalhar, sempre fui trabalhador, mas devido a minha idade, 58 anos, então agora o que presta a mim é uma ajuda também, restabelecer para eu poder continuar minha vida conforme for, assim, ir largando do vício. Graças a Deus eu estou devagar, estou deixando, mas sozinho não consegue nada. Nós percebemos que a acolhida dessas pessoas é extremamente importante, porque elas já são marginalizadas, excluídas socialmente, então o processo delas chegarem, ser acolhidas, e esses profissionais construírem um vínculo afetivo com essas pessoas, é extremamente importante para que nós conseguimos desenvolver o trabalho que precisa ser realizado. Você diria que fora todo o aparato e suporte técnico e científico, o acolhimento emocional é um dos pilares mais importantes? Sem dúvida, sem dúvida. É onde a gente abre todas as possibilidades para o universo dessas pessoas em situação de rua, para que a gente consiga desenvolver o trabalho. Essas pessoas vêm com muitas marcas, sobretudo emocionais, de rompimento de vínculos familiares, que são significativos, com pessoas que eram importantes para elas. Então, esse é o caminho, né? É partir pelo ponto de vista dessa construção afetiva com eles.